olá pessoal bem vindo ao canal da vovó maria estou aqui hoje para mostrar algumas suculenta e mais outras plantas começando gente por essa moré que está bem bonito inclusive ela está com a flor aqui aberta olha que lindeza que é esse tom aqui mais claro e aqui essas cores mais fortes no miolo dela olha que beleza tem vários pés eu comprei uma muda só a gente já é menor abril e fez várias mudinhas já está aqui ó aqui ó ou mais flores aqui do lado vem sair nessas isso aqui ó que vai amadurecer e já vai é semente é mais semente aqui ó aqui já caiu a flor já tem a semente em breve a ela amadurece depois seca aí vai abrir aqui e a gente já vê as sementinhas aqui é essa aqui gente o axé velho é coador foi meu neto gabriel que me deu era uma mudinha bem pequena minha nora já teve que fazer o replantio dela aqui ó porque cresceu tudo isso aqui ó e ela colocou nessa cuia maior e essa outra suculenta aqui gente que eu não sei o nome dela quem me deu foi jo batista dona do canal terapia verde era uma mudinha bem pequena minha nora também já mudou para esse vazio aqui maior inclusive esse vazio de cimento e essa outra lindeza aqui ó é calha agência foi menor é da minha nora que ela comprou aqui na ela foi gabriel que deu a ela de presente no dia das mães era também bem pequena e já cresceu tudo isso aqui ó muito bonita essa suculenta velho e essa outra lindeza aqui que a gente comprou aqui na minha cidade na mão de um rapaz coleciona planta essa é chevéria pampa muito bonita que lindeza que é ela está se desenvolvendo mas creio que em breve ela vai estar bem grande aqui gente é um cenésio não sei o que eu vou cuidar dele e minha nora comprou agora de pouco tempo é o mais novo morador aqui do jardim ela está apaixonada por esse cenésio muito bonito e aqui gente esse essa patinha de urso que vem lá do canal da minha amiga nilsa meleli brigadão viu nilsa pelo carinho era uma mudinha pequena e já cresceu tudo isso aqui ó e aqui gente é embaixo é pegar as folhinhas que a gente vai tirando as vezes de suculenta e coloca aqui para ela nascer e essa suculenta aqui ó uma cetosa ela vem lá de nilsa também meu neto felipe tá encantado por ela ele fala que é uma aranha porque ela bem peluda e lindona a gente adoro e essa aqui gente reibo que lindeza que é o colorido dessa suculenta também foi minha amiga nilsa que me deu ela tá se desenvolvendo e logo logo eu creio que ela vai estar bem grandona essa aqui também vem lá de nilsa como sempre eu falo gente a maior maioria das minhas suculentas todas vem de lá que ela me deu ó que lindeza que é esse de nilsa parece uma joia de tão raro da beleza gente aqui ó muito bonito está já bem desenvolvido essa aqui gente a jadaíta veio lá do canal da minha amiga jo batista terapia verde que está se desenvolvendo ela dá já tá aqui ó essas rosetas bem bonita e vai sair nessas perninhas aqui ó que é outras mudas essa aqui gente eu comprei na minha cidade é creio que seja uma a iorte mas muito bonita ela parece um rabinho de lagartixa mas é um pouquinho diferente ó que lindeza que é essa é essa planta aqui gente é a lovely rose maravilhosa que dá essas rosetas parece uma rosa mesmo velar de nilsa essa beleza beleza inclusive minha nora já fez várias mudinhas outras mudinhas aqui a folha quando vai ficando velha ela tira e faz o berçaro e brota é bem fácilzinho para brotar e aqui gente essa beleza que vocês estão vendo a beleza dela essas mudinhas que dá na folha rosada quanto mais ela ficar no sol ela vai ficando mais colorida muito bonita pink batem fly bata e fly gente eu não sei falar o nome direito é esse nome aí mesmo se vocês pesquisar vocês vão ver o nome dela direitinho muito linda inclusive tem outras mudinhas ali que minha nora fez bastante que não está com esse colorido eu vou mostrar para vocês como ela é e depois das dessas mudinhas que aqui ó ela vai ficando esse colorido isso aqui ó quando cai essas mudinhas no sul no substrato aí ela fica lá e vai formar crescer só que demora bastante para a muda dela crescer e aqui gente essa monalisa lindíssima ela também veio lá de nilza é veio é já tem outras mudas que minha nora fez dela ó ó para cá que beleza que está já é filha daquela de lá aqui gente tá a diferença da pink batem fly que eu mostrei a vocês a pouco instante já tá uma muda muda grande aqui ó para aqui minha nora fez bastante muda mas quando ela cai lá aquelas mudinhas no substrato aí vai ficando desse tamanzinho aí tem que ter paciência e esperar elas vão crescer aí já desse bilisquim aqui ó já chegou a esse tamanho todo aqui aqui agora ó ela quanto mais ficar no sol ela vai ficar ficando corada e vai sair aquelas mudinhas aqui ó nas laterais das folhas e aqui gente tá meio hibisca achei no lixo era uma mudinha de nada aqui ó quando já cresceu ó para cá tem bastante semente ó que em breve vai ter várias sementes aqui ó e flores e agora não para de colocar flor essa cor maravilhosa que vocês estão vendo aqui gente tem uma curiosidade que a gente não sabia o livro da paz que sempre eu mostro para vocês minha nora hoje descobriu que ele tem um perfume maravilhoso tem bastante ó para cá ó ó essa outra florzona aqui já tem um tempão que ela abriu ainda continua aqui quando ela vai ficando velha gente vai ficando esse tom aqui ó esverdeado aqui gente tem essa amaranta que eu adquiri pouco tempo comprei aqui na feira de olambra que teve aqui ó é o primeiro amaranto que eu tenho ó com essa folhagem maravilhosa aqui gente tem essa outra lindeza esse lírio agapanto que sempre é florido aqui ele é de bem fácil cultivo minha nora já fez várias mudas mudas dele por aqui gente eu encerro esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que jesus abençoe a todos pedindo a vocês quem gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram meus agradecimentos a todos vai esse limpo simples cambará para todos meus inscritos e gente tem aquelas pessoas que gostam do beijo vovó maria beijão tchau pessoal até o próximo vídeo e depois gente eu mostro mais para que o vídeo não fique muito longo e aí e aí